Quem nunca quis ser um piloto? Um sonho um tanto distante para a maioria de nós. Só que um construtor de carros de corrida mineiro quer aproximar o mundo das pistas à nossa realidade. Uma história que vamos conhecer agora com o Emílio. Você cansou de alugar um kart no fim de semana para se divertir na pista? E está querendo mais emoção? Eu vou te dar uma ideia bem legal. Correr de automóvel. É isso mesmo. E numa pista de verdade com o carrinho que é o maior charme. A réplica do Mini Cooper dos anos 60. Quem está armando isso tudo é o piloto e preparador mineiro Vinícius Pimentel. Isso partiu um amigo meu, tinha uma Mini parada. Ele me emprestou, fiz um molde e tudo. Fui fazendo aos poucos, porque o meu sonho sempre foi ter uma. Aí fiz o primeiro, tirei o molde, desenvolvi o chassis, a adaptação. E como há anos eu estou no meio automobilístico, o meu grande objetivo seria fortalecer o automobilismo em Minas. Fiz uma réplica para mim de corrida. Corri durante um ano ou dois. Aí depois resolvi fazer a categoria para incentivar novos pilotos. Quem quiser pode se inscrever na Copa que o Vinícius está organizando. Serão três provas no segundo semestre deste ano. Todas no Mega Space em Santa Luzia, Minas Gerais. Depois, a ideia é espalhar pelo Brasil. Carinha é bem legal, espaçoso. Muito divertido. Mercosinho, tudo até que você fica abrindo. Igual carro de corrida mesmo. Aliás, é um carro de corrida, né? E dos bons, vê que tem alguém que entende. O bichinho anda bem a verso. Carisco, tem que tomar cuidado. Ele é muito nervosinho. É preciso aprender a dirigir com ele caderno. Isso é um momento brusco. Mesmo sendo montados na garagem do Vinícius 1x1, esses carrinhos são pura diversão. A mecânica vem de alguns Fiat Mille que ele compra em leilões. O motor 1.0 vira 1.4. Saem as restrições de emissão de poluentes. A suspensão é preparada para competição. As rodas são mais largas. E os pneus, tipo slick. Mas ele não mexe mais nada. Câmbio, painel. É tudo do milho. Com casca de milho. Cara, já marquei para vir andar de novo aqui no fim de semana. Deixa eu aproveitar que não tem ninguém e dar mais uma voltinha. Tchau.